Glória Pires foi a escolhida deste ano para comentar a cerimônia do Oscar na Globo neste domingo, mas a estreia da atriz foi um pouco menos animada que o esperado. Com comentários superficiais e muitas vezes admitindo que não assistiu aos filmes indicados à premiação, a performance da artista chamou atenção na internet. E como a turma da zoeira não perdoa nada, Glória Pires virou piada nas redes sociais. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.